Apoio, Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções, Casa... Energia Solar é com o técnico solar, financiamos em até 72 meses e comece a pagar após seis meses. Técnico solar. É isso aí, vamos trazendo informações pra você. Nesta manhã de sábado aconteceu um incêndio, uma residência no centro da cidade de Mirassol do Oeste. Você vai ficar sabendo essas informações, o que colhemos ali no local, que provavelmente ali por terceiros pode ter sido um curto-circuito no ar-condicionado, a casa. Infelizmente, o fogo conseguiu consumir, mais moradores, amigos, chegaram na hora, salvaram alguns imóveis. Polícia Militar esteve no local. Você vai ver algumas imagens desse fogo e queremos aqui agradecer. Agradecer mesmo aos caminhões da Copérb, da Mineiro Tour. Teve um caminhão da Prefeitura que estava lá, né? Também ajudando a equipe, todo o pessoal estava ajudando. E moradores ajudando, preocupados, né? Fogo em outras casas ali por perto. Você vai ver agora como ficou a casa e de que forma está aí, né? Essa casa. Mais uma vez, a gente quer falar, foi ali no centro da cidade, ali perto da escola Castelo Branco. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, não tinha ninguém em casa, mas a casa ficou totalmente consumida pelas chamas ali no centro da cidade de Mirassol Leste. Veja como ficou aí esse acidente, né? Que aconteceu nessa manhã de sábado. Ali uma casa ficou totalmente destruída pelo fogo. Olha aqui, trajeto aqui, no centro. Olha aqui, lembra da casa mesmo? Olha aqui, lembra da casa mesmo? Olha aqui, lembra da casa mesmo? Senhor, vamos se preparar porque aí pode botar fogo pra caralho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.